Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez estamos aqui com mineiro na nossa loja galera Nós temos 4 mineiros, se a gente comprar isso aqui tudo agora, vamos pegar mais 3 mineiros e vamos comprar 7 E mais 3 a gente consegue upar ele pra nível 4, mano, um mineiro nível 4 é algo muito interessante Nós estamos aqui com 23 mil gemas pra gastar, porque nós somos malucos, doentes também Nós somos tudo galera E cara, eu queria pedir a vocês 23 mil likes o mais rápido possível, um like por gema o mais rápido possível Vamos tentar pegar 10 mil, 12 mil likes em uma hora, mostrar a força aí da galera que custa Clash Royale aqui na Benarquia Isso é muito importante e eu agradeço a ajuda de todos vocês aqui galera Beleza, vamos comprar aqui um mineirinho embolado Cara, isso vai gastar 10 mil gemas, vamos ficar com 13 mil gemas pra gastar depois Mas não faz mal, é por um bom motivo Agora faltam apenas 3 mineiros galera, pra gente conseguir upar ele pro nível 4, porque a gente é maluco Dessas 13 mil gemas nós temos, vamos aqui abrir alguns baús, vamos abrir o baú mais, porque eu queria pegar galera Eu queria pegar o executor, eu preciso de 6 executores pra colocar ele no nível 5 E o executor no nível 5, eu tô ligado que vai ficar uma carta muito, muito, muito forte mano Beleza, vamos lá, 8 zap, 23 cavaleiros, 4 goblins, beleza Baby dragon Opa! Mago de gelo mano! Logo no primeiro baú mágico que a gente tá abrindo Já sai uma carta lendária, um mago de gelo bolado pra caramba meu Caraca, eu tô feliz, eu tô muito feliz Mais 3 magos de gelo também, a gente consegue colocar ele no nível 4 mano A única carta lendária que eu tenho no nível 4 é a princesa mano E agora tá o mineiro e o mago de gelo com 7 cartas Cara, faltando apenas 3 pra gente colocar eles no nível 4 Que vai ser um absurdo mano Isso vai ser um absurdo Beleza, vamos aqui continuar nossas aberturas Caraca mano, eu tô feliz Tô feliz daquele mago Tá vindo muitos goblins né galera, goblins com dardos Beleza, 57 barbas de elite Gelo Mago e balão Eu quero o executor, por favor Por favor Bom, eu vou abrir um baú super mágico galera Cara, eu gosto muito de abrir baú super mágico e vai ser agora Eu vou abrir porque eu sou maluco 3.454 de ouro 3 bolas de fogo 84 morteiros 31, beleza Caraca, bombardeiro 440 bombardeiro mano Aquilo é um must E 23 venenos galera Tá, foi interessante porque vieram muitas cartas interessantes aqui pra gente em grande quantidade Bom, vamos continuar aqui abrindo o baú mágico Zap, cavaleiro, arqueiras, servos, goblins, golem Tá aí moleque Uhuuu Uhuuu Faltou apenas duas cartas cara Faltam apenas dois executor pra gente colocar ele em nível 5 galera Caraca, ele tá com mil e dez de vida Ele vai pra mil e cem de vida velho Mil cento e pouco de vida Vai ser muito bom Caraca velho Beleza, torça aí pro tio Venom Torça aí Hashtag vai tio Venom Hashtag vai tio Venom Haha moleque Beleza, vamos ver se a gente consegue achar mais algum executor aí bolado galera Arqueirinhas Servos Canhão Canhão Morteiro Gigante Goblin com dardo Nossa, tá vindo muito Goblin com dardo, mano Que veneno Tá vindo muito veneno também Meu Deus, velho Que venenaças Que veneneiro que tá vindo Beleza Esqueletos Servos Arqueirosas Espírito de gelo Gigante Beleza, tá vindo gigante Que é a carta que eu uso Vocês tão vendo que não tá vindo bárbaros Nem três mosqueteiros Nem corredor Ainda não veio nenhuma dessas cartas galera Beleza Vamos lá Goblin Mini P.E.K.K.A Aqui é modo hard, mano Aqui é modo hard Três P.E.K.K.A Bolado Mais uma lendária no baú mágico galera Princesa Mas agora eu consegui Dezenove princesas Vai ser um sacrifício Nossa, velho Consegui uma princesa É muito Imagina Dezenove, mano Faltam dezenove princesas Pra gente colocar ela no nível máximo Mas isso a gente só vai conseguir Quando a gente chegar no level 13 Nossa princesa já é nível 4, galera Ela já é nível 4 Boladona Fortuna Gigantona Beleza Gostei Gostei Vamos continuar aqui Dá pra gente abrir bastante Acho que dá pra gente abrir 4 ainda Morteiro Goblins Três mosqueteiras Até que enfim Vieram 21 as três mosqueteiras Mano Corredor Opa Beleza, galera Era o que eu queria, mano Era o que eu queria, velho Executor nível 5 Que a gente vai botar ele Uh Já valeu a pena, velho Já valeu a pena Já ganhamos duas lendárias Vamos colocar nosso executor nível 5, cara Meu Deus Cara, ele vai ficar um absurdo Ele vai ficar um absurdo, mano Caraca, velho Eu tô muito feliz Bom, eu vou upar o executor Porque eu acho que eu não vou ter gold o suficiente Eu acho que eu não vou ter gold o suficiente Pra upar ele, galera Beleza Melhorar Melhorar Beleza, beleza Eu já melhorei ele Que eu pensei que ia ter que gastar as gemas Olha só Foi pra 1109 de vida, galera 64 dano por segundo E 154 de dano Duas vezes Indo e voltando Caraca, ele ficou muito forte, mano Ele ficou Caraca 1109 de vida É, isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Vamos continuar aqui com as nossas aberturas Venonásticas Dá pra gente abrir mais dois baúzinhos E o resto nós vamos abrir baú gigante, galera Beleza Golem de gelo Servos Esqueleto gigante Beleza Vamos abrir mais um E depois do baú gigante Bárbaros Tesla Opa, eu nem vi quantos bárbaros Vamos ver agora Gigante real Que é uma carta que eu tô usando e não tá vindo, mano Valkyrias Goblin com dardo E Príncipe das Trevas Vieram quantos bárbaros? Quatro 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 bárbaros, mano Quatro bárbaros Tão de brincadeira com minha face Bom, dá pra gente abrir um baú gigante Vamos abrir ele agora, mano Goblin com dardo Bola de fogo Goblins Beleza, galera Fechou Olha só Nós temos aqui algumas cartas pra upar Mas são cartas que eu não uso Eu não vou tá upando elas agora Goblin lanceiro Eu tenho muito logo lanceiro Quatro mil e duzentos Eu acho que vai ser a carta que eu tenho mais Depois que eu passar ela pro nível doze Eu vou ficar com duas mil e duzentas cartas Estando ela no nível doze Deixa eu ver aqui O gigante Real É nível doze Eu tenho mil e cem Beleza Vamos ver mais aqui Temos ali bastante de horta de servos Cara A gente consegue upar esse nosso Goblin com dardo também A gente consegue colocar ele nível oito Boladão Boladão, velho A gente consegue colocar ele nível oito Boladão Ele vai ficar com mais vinte e um pontos de vida E mais nove pontos de dano Mas eu não vou fazer isso agora Que eu não tenho gold nenhum Pra tá fazendo isso aí Mosqueteiras ainda falta Trezentas Pra chegar no nível que nós queremos De upar ela Pro nível dez Cara E temos aqui o dragão infernal Pra upar também Eu vou Montar um deck aqui Rapidamente rápido Usando esse nosso novo Executor E vou puxar Uma batalha pra vocês verem Como que vai ser Beleza galera Completei aqui o deck Eu vou usar tronco princesa Que é uma carta que eu não uso Há muito tempo Zap Eu teria que ter Eu precisava de uma bola de fogo Mano Mas beleza Lápide Gigante Executor Mini P.E.K.K.A. E Servos Mano É um deck que eu criei agora Nunca vi em nenhum lugar Ninguém jogando com ele E eu não sei Se vai dar muito certo Pra gente Aqui Esse deck Galera Mas vamos puxar uma batalha E vamos ver como é que a gente vai sair com ele Aí bolado pra caramba Beleza Pegamos aqui o S.Santa Claus IGN Beleza mano Eu vou começar com o meu gigantossauro aqui atrás Bolado Vai gigante Caraca Eu botei ele errado Esse óculos tá me atrapalhando Beleza Vamos conterar essa princesa dela com o nosso tronco Galera Beleza 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 Executor Bem aqui atrás E princesa Bem aqui Pra dar o suportezinho Que a gente necessita Vou jogar Mini P.E.K.K.A. Não vale a pena jogar Mini P.E.K.K.A. Tá Nossa ele tá vindo com ataque bruto Com ataque hard Com ataque grande Com ataque gordo Igual eu Beleza Um zapzinho aqui em cima de tudo Beleza Vocês aqui Beleza Conseguimos distrair eles E não tomamos dano na nossa torre Tromamos agora pra princesa Porque nós Fomos lentos Fomos lentos em jogar o tronco galera Beleza 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 Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar minha princesa agora aqui atrás Se ele jogar O Mineiro Eu vou jogar Mini P.E.K.K.A. Eu ainda não tive a oportunidade De soltar a minha Mini P.E.K.K.A. Ele vai vir com a mesma jogada Eu vou trocar a minha jogada um pouquinho galera Droga Ele pegou velho Ele pegou mano Beleza 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 Tá dando melhor do que antes Eu acho Tá dando melhor do que antes Eu acho Beleza A princesa tá ali Já vai tomar uma troncada na cara Pra ficar esperta Esse canhão dele é que tá chato mano Esse canhão dele é que tá chato Vamos colocar uma princesa aqui Só de brincadeira Beleza Um zapzinho aqui em cima de tudo E eu errei o zap Não acertei o zap Beleza Vai 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 Não morre Joga mais um Caraca mano Caraca mano Beleza Você aqui Você aqui Sai princesa Seu demônio Gigantossauro aqui Beleza Cara ele tá gastando esse mineiro dele De uma forma muito chata velho Moleque chato Vamos ver o que a gente faz disso aí galera Vamos ver o que a gente faz disso aí Um zapzinho aqui em cima de tudo Só de brincadeira Vocês aqui pra chamar atenção Um executor aqui do outro lado E agora vai dar muito ruim pra gente Ou não Ou não mano Ou não Vai 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 Sai princesa Sai princesa Beleza Mini peca mano Mini peca Mini peca Mini peca Beleza Outro executor aqui Não mata a princesa Matou Matou Beleza Beleza também Cara vai Caraca Que cara chato com esse mineiro mano Que cara chato com esse mineiro velho Enjoado Beleza Vambora 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 Vamos puxar o ataque com a mini peca ali Caraca Ferrou Não Ih gastei um zap à toa Sou uma besta mano Sou uma besta Vai gigante Vai gigante Vai moleque Pote de esterco Caraca mano Esse meu deck tá muito bom não Esse meu deck não está muito bom galera Eu tenho que fazer aqui umas mudanças nele Urgente mano Eu vou mudar aqui E a gente vai puxar outra partida bolado Beleza galera Vamos jogar agora aqui com o meu deck Que eu estou acostumado a usar Sendo que o executor tá nível 5 Galera Vamos puxar uma partida E vamos ver como que a gente sai com esse deck aqui Que eu gosto bastante Vamos puxar isso Beleza galera Pegamos aqui o Nilo Avengers Nilo Avengers Beleza Beleza Cara eu vou começar espalhando A minha horda de esqueletos Aqui por trás Ou não mano Não vou colocar minha lápis Vou colocar minha lápis O cara não coloca nada Tá Tá vindo com bruxa Vou colocar meu Gigante real Recuado galera Vamos ver o que ele vai vindo aqui mano Beleza Beleza Um executorzinho aqui Só de sacanagem Beleza Beleza Gastou bola de fogo Gastou bola de fogo Gastou o executor dele Tá O nosso perdeu Porque a gente tinha menos Não Espera 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 se aproximar Beleza Caraca mano Isso aqui vai dar muito ruim Isso aqui vai dar muito ruim mano Isso vai dar muito ruim pra gente Pega esse executor dele velho Mata esse executor Maldito Pote de banha Ih Agora ferrou Barro de elite O que eu vou combar esses caras mano Sai Meu Deus É galeri É galeri Mas tá muito fácil pra gente Eu detesto jogar Com o nego que tem cabana Tipo Não é cabana de barbaros só Eu não gosto de jogar contra pedreiros velho Jogar contra pedreiros é muito ruim Vou jogar meus barros de elite lá do outro lado mano Beleza Levamos uma torre Beleza 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 Venham pra cá Aqui vocês Se ferrou com esse tronco mano Tu se ferrou muito com esse tronco Papudo Já vou jogar você aqui ó Já vou jogar ele aqui Ele quer forçar Desse lado mano Mas meu mago tá ali Meu mago tá ali Eu vou jogar aqui que eu vou segurar isso Eu vou segurar isso mano Beleza Eu vou segurar isso aqui Se dane o gigante dele que tá vindo ali Uh Ai meu Deus Bateria Sai seus demônios Bateria acabando velho No meio do final da partida Beleza galera Esse nosso vídeo ele vai ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Se gostaram deixa aquele super like Que é importante Eu agradeço demais Um grande abraço a todos vocês Fiquem Bem